O que é a aplicação do vetor V por um escalar A? Esse escalar, na verdade, é um número de conjuntos números reais. Então, vamos supor que um escalar V aqui seja 2. Então, agora eu quero encontrar 2 vezes V. Aqui, 2 vezes V vai ser um segmento que vai ser o dobro de V. Tranquilo demais a multiplicação do escalar. Mas como o A é um número real, esse A também poderia ser, como se eu desenho aqui, menos 2. Então, se aqui é V, como que eu chegaria a menos 2V? Esse é o menos 2V. O tamanho dele é o dobro de V, certo? Só que como era menos 2 o valor do escalar, fez com que o meu vetor mudasse de quê? De sentido. Então, o escalar que multiplica o vetor, ele tem esse poder. Se ele tiver o mesmo sinal do vetor, ele mantém o sentido. Se ele tiver sinal contrário, ele tem medo do sentido. Tudo bem? Só isso. Lembrando que o escalar pode ser qualquer valor. Poderia ser fração, poderia ser raiz quadrada, poderia ser decimal. Pode ser qualquer número. Só que normalmente, quando a gente vai fazer as representações, desenhinhas, a gente procura usar sempre números inteiros. Depois da álgebra, quando a gente faz, usa a parte de geométricos, desenhos, só as demonstrações algébricas, aí o escalar pode assumir qualquer valor. Usa fração, usa principal, e assim, ordenando. Obrigado. 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 Obrigado.